Com mais de 45 anos de história, o Hospital Veterinário Polipet tem uma estrutura completa para atender o seu pet. Além do pronto-socorro, uma clínica com diferentes especialidades, aparelhos de alta tecnologia e profissionais capacitados para cuidar do seu pet da melhor maneira. O Hospital Veterinário Polipet tem atendimento 24 horas e fica na Rua Ipiranga, 1030. O Hospital Veterinário Polipet tem atendimento 24 horas e fica na Rua Ipiranga.